Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não posso Porra, nenhum lado tava na reforma O SD que pegou ela e arrastou pra vir Ela vai botando, botando, botando na tecada Ela vai botando, botando, botando na tecada Na sequência da votação, com o rabo pro alto, tomando pressão Na sequência da votação, com o rabo pro alto, tomando pressão Ela tomando pressão, ela tomando pressão Ae, grava esse nome, é o DJ SD, porra É na funk do momento, bota, bota pra bombar